Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio. Neste vídeo, vamos falar sobre a ética aristotélica. Então, vamos pensar alguns conceitos importantes para Aristóteles e as suas reflexões sobre as ações humanas. Vamos lá? Quero começar propondo aqui uma reflexão. Você se considera uma pessoa moderada, equilibrada, prudente. Por quê? Então, você é uma pessoa que consegue agir ali de forma mais equilibrada, sem tanto radicalismo, é mais ponderada. Em quais momentos da vida você acredita já ter agido de forma extremada? Seja pelo excesso, seja pela falta. Então, seguir um caminho do meio termo é algo que poucos conseguem, algo muito difícil. E é justamente essa moderação que Aristóteles considera um caminho mais seguro para se alcançar a felicidade. A felicidade na ética aristotélica é justamente a finalidade da vida humana. Nós, no fim das contas, queremos ser felizes, tá? Então, quando nós seguimos pelo caminho do justo meio, da mediania, nós conseguimos nos aproximar mais da felicidade e das ações virtuosas. Por exemplo, aqui, para a virtude da generosidade, se eu tenho excesso, eu acabo caindo no vício do desperdício. Se eu tenho nada de generosidade, muito pouco, uma deficiência de generosidade, eu acabo caindo num vício da afareza. Então, o caminho do meio é um caminho de mais segurança para se atingir uma vida feliz, certo? O excesso e a deficiência são marca do vício e a observância da mediania uma marca da virtude. Então, isso aí é uma fala do Aristóteles sobre essa relação entre vícios e virtudes e a necessidade de se seguir, de se guiar por um caminho do meio, da mediania. Aristóteles nasceu em Estagira, relembrando alguns aspectos aí da biografia desse filósofo, foi discípulo de Platão, era considerado o cérebro da Academia de Platão. Na Academia de Platão, tinha os demais discípulos, que eram o corpo e o Aristóteles, que era o cérebro, era uma figura central. Ele foi fundamental para a compreensão da política, da ética, da lógica, da retórica. Fundou o Liceu, pensado aí a partir do Deus Apolo Lício, esse nome então, uma homenagem ao Deus Apolo Lício, Deus da razão, Deus do conhecimento e inspirou os peripatéticos, um grupo de pensadores aí que costumavam caminhar enquanto filosofavam, enquanto refletiam sobre as principais questões filosóficas. A ética aristotélica é considerada uma ética teleológica. Teleológica em que sentido? Ela se preocupa com o telos, que em grego significa finalidade. O livro essencial para entender essa ética teleológica é o livro Ética Nicômaco. E nesse livro, o Aristóteles vai fazer uma distinção entre o que é o prazer e o que é a felicidade, a eu da imonia. O prazer é aquilo que é passageiro, é efêmero, é ilusório. Já a felicidade é algo muito mais amplo, muito mais profundo dentro da ética aristotélica. A essência do ser humano é a racionalidade e a nossa finalidade é a felicidade. Nesse sentido, para ser feliz, o ser humano deve agir com racionalidade, deve utilizar bem essa capacidade que é única, própria do ser humano, que é a razão. A virtude é a permanência de exposição de caráter para querer o bem, excelência do comportamento, da ação que se desempenha. A virtude para o Aristóteles é uma construção cotidiana, um hábito, um hábito que precisa ser exercido por todos nós, se queremos chegar numa, alcançar a nossa felicidade, a nossa finalidade que é a felicidade. O agir virtuoso pressupõe o hábito fundado no desejo e na capacidade de perseverar no bem. Dessa forma, a função de um tocador de lira é tocar lira e de um bom tocador de lira é desempenhar bem aquilo que ele faz. Para Aristóteles, no controle racional sobre o nosso agir, é necessário fugir dos excessos ou das carências do comportamento, dos vícios. Para se alcançar a finalidade humana, o caminho mais seguro é o caminho da mediania. Ser feliz é algo que depende dessa construção diária das virtudes que nos levam por um caminho de moderação. Nesse vídeo nós falamos sobre a ética aristotélica. Espero que vocês tenham gostado e até breve!